Uma festinha, um bailezinho daqueles, aqui ó, na minha tela Flávio Fernandes ao vivo. Bom dia Flávio, eu contigo mais uma vez. É isso, a festa já contava com cerca de 50 pessoas e era realizada no loteamento Jardins, rua José Ferreira, Vaz, na cidade de Santa Rita. Era uma espécie de baile funk, tava lá todo mundo animado, brincando, se divertindo, mesmo em meio a pandemia que nós estamos vivendo. A polícia militar recebeu uma denúncia e foi até o local e lá constatou que de fato tava tendo a maior festa. Cerca de 50 pessoas participavam deste evento. O organizador, de 27 anos, foi encaminhado à delegacia, onde assinou um termo circunstanciado de ocorrência por descumprir medidas sanitárias. Portanto, mais uma festinha encerrada, né? A gente gosta de chamar festinha da pandemia encerrada na cidade de Santa Rita. É um absurdo, mas infelizmente é a realidade.